Vamos com urgência ao Rio de Janeiro, porque uma tentativa de roubo de carga durante a madrugada de hoje terminou em tiroteio entre bandidos e policiais. Teve um caminhão que chegou a ser atingido por 17 disparos. Essa imagem que a gente já mostra aqui, uma cena impressionante. Quero saber do Matheus, que volta a conversar com a gente, os detalhes dessa ação com esse veículo cravejado de balas aí na parte dianteira, né, Matheus? Pois é, pessoal, a gente acabou de chegar aqui, a gente está apurando ainda todas as informações preliminares, conversando aqui com o pessoal da 21ª DP. A gente tem informação de que esse caminhão aqui que foi alvejado, a gente vê aqui, o Tiago está mostrando, pelo menos 17 tiros, estava na penha. E aí o que aconteceu? Os criminosos acabaram entrando nesse caminhão e pediram para que da penha eles pudessem acessar a linha amarela. Policiais do 21º Batalhão estranharam que esse caminhão estava sendo escoltado por uma moto e um carro. Então, assim, pelo menos a gente está falando aí de três, quatro pessoas que fizeram essa escolta. Quando os policiais da 21ª DP entenderam toda essa circunstância, começou essa troca de tiros. Eles revidaram. A gente sabe que tinha um motorista e ainda ao lado do motorista esse bandido que conseguiu escapar. O que chama muito a atenção, pessoal, é que com 17 tiros, pelo menos 17 tiros, foi o que a polícia militar e a polícia civil falaram. É impressionante como isso não acabou atingindo o motorista por muita sorte. O Tiago está mostrando aqui que tem disparos também na lateral. Aqui está toda essa carga. Era produtos de limpeza. Pelo menos R$ 64 mil essa carga avaliada. Aqui na parte de trás, o Tiago também está mostrando. Olha a quantidade de tiros que a gente consegue perceber aqui. Então, recapitulando, o que a gente tem? Que esses criminosos conseguiram abordar esse caminhão. Um criminoso entrou e pediu que da penha ele se dirigisse pela linha amarela para outro local. 21ª DP entendeu que aquela situação... Bom, tivemos uma variação de sinal, mas a gente viu ali que tanto a parte da frente quanto a parte de trás ali do cavalinho dessa carreta aí acabaram sendo atingidos. Vamos continuar aguardando. Daqui a pouco, assim que a gente reestabelecer o contato, a gente volta a conversar com o Matheus. Já está de volta ou não? Para mostrar essa tentativa de roubo. Ô, Matheus, a gente perdeu provisoriamente o seu sinal, mas já estamos de volta, meu amigo. Então, a gente segue falando aqui. Eu vou pedir para o Tiago mostrar. Aqui na parte de trás, depois a gente volta para o caminhão, Tiago. Olha a quantidade aqui de reforço na 21ª DP. A polícia civil, a todo tempo, eles estão chegando para cá. E, ô, Matheus? Policiais militares, polícia civil vindo para cá. E, ao chegar aqui, a gente percebeu muitos policiais em vários pontos fazendo blingos. Eu acho que quando ele se move, o sinal é... Vamos tentar mais uma vez. Ô, Matheus, se você puder continuar com essa imagem apontada para os policiais, eu acho que o sinal está um pouco melhor aí. Vamos tentar virar aqui, Tiago, para ver se estabiliza um pouco o sinal, se vai ser possível. A gente vai tentando aqui. Realizamos o sinal? Oi, Matheus. A gente continua te ouvindo. Bom, aqui... Então, vamos lá. Aqui a gente consegue perceber toda essa movimentação dos policiais militares, da polícia civil, justamente porque eles estão fazendo uma ronda, uma espécie de policiamento em vários locais, como na linha amarela e na penha. Algumas informações preliminares falavam que isso teria acontecido em outro local. Eu acabo de apurar com os policiais que, de fato, fizeram todo esse acompanhamento. Então, esse caminhão estava na penha, zona norte do Rio de Janeiro. Na linha amarela houve essa abordagem. E o intuito desses criminosos seria levar esse caminhão para o complexo do Alemão, também na zona norte. Com essa abordagem, então, os policiais desconfiaram que esse caminhão estava sendo escoltado com uma moto e também um outro veículo. E aí, quando houve a abordagem, já começou essa troca de tiros. Eles começaram a revidar. E a gente vê aí a violência nessa segunda-feira, na Avenida, na linha amarela, local que numa segunda-feira tem uma movimentação extremamente expressiva. São 17 tiros, pelo menos aqui no Parabrisa, desse caminhão. E o que poderia ter acontecido é que, com esse disparo e com esse confronto, muitas outras pessoas poderiam ter sido atingidas. Então, muita sorte. Muita sorte, também, desse motorista não ter sido atingido com tantos disparos. E agora, por toda essa região aqui da zona norte, da linha amarela, está acontecendo diversas abordagens para que esses policiais, talvez, tentem encontrar esses criminosos que conseguiram fugir, então, do local. A gente vai seguir acompanhando e, qualquer novidade, a gente volta atualizando aqui no Primeiro Impacto. Obrigado, Matheus. A gente volta, sim, com você daqui a pouquinho.